Música Meu nome é Luciene Cachonauá, meu povo é do povo Huni Kuin. Eu sou a primeira jornalista indígena da TV brasileira e também a primeira apresentadora indígena da TV brasileira. A primeira duas vezes e é uma conquista muito grande, porém muito desafiadora também, porque é um caminho muito solitário, um caminho cheio de desafios, de preconceito e é um caminho que abre caminhos. É o início de uma nova história, de uma nova etapa das futuras gerações. E eu me sinto muito honrada em ocupar esse espaço, ser a primeira mulher indígena a ocupar esse espaço e também inspirar pessoas. A gente acaba inspirando pessoas com o nosso caminho. Isso começou quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu me descobri indígena e eu comecei as minhas investigações para entender um pouco mais sobre a minha história, sobre quem é o meu povo, sobre como eu não sabia a história do meu povo e só tinha acesso à história através dos livros que eram disponibilizados na escola. E com isso, cresceu dentro de mim muito a vontade de contar a minha própria história para outras pessoas, para que elas pudessem conhecer a história de fato através das nossas vozes. E eu descobri que o jornalismo era uma ferramenta importante para essa nova etapa. Olá, sou a jornalista indígena Luciene Cachinauá e falo do estado de Rondônia, na Amazônia. Você já ouviu falar em Marco Temporal? É um projeto de lei, número 490, que determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988. Quando eu comecei, eu comecei num canal temático em Rondônia, um canal temático da Amazônia. Comecei a minha carreira ali, foi a minha escola na prática. Depois percorri por vários caminhos, já passei pela Vogue, já passei pela CNN Brasil. Os profissionais estão sendo afastados e por isso o governo do estado também tem convocado profissionais da área da saúde. Já passei também pela Amazônia Real como colaboradora e fiz vários trabalhos independentes e hoje estou atuando como apresentadora no Canal Futura, que é um canal de educação e que também traz a questão dos direitos humanos, da cultura, da sustentabilidade, da economia. E tem um espaço maior agora, abriu-se um espaço maior agora para falar sobre povos indígenas. Então, não só na apresentação do programa Conexão que eu estou, mas também videocaches que fala sobre o protagonismo da mulher preta e também da mulher indígena e outros produtos da casa. O TikTok está aí, através desse trabalho do Ecoar eu consegui ser a carinha do futuro agora nas redes sociais, tanto o TikTok quanto o Instagram, no Twitter também. E era uma coisa que eu não imaginava. Eu cheguei lá e falei, ó, estou participando de um curso assim, assim, assado e eles são com indígenas, mas é uma iniciativa ótima. Falar assim, pronto, você vai ser a nossa carinha nas redes. E estou lá também, além das minhas redes sociais. E aí E aí E aí